Saudações pessoal fazendo mais um videozinho e aí para mostrar MT-03 ano 2020 essa é a única pessoal se você quer fã e curte essa moto nesse visual desse design aqui a 2020 então essa é única é zero zero de tudo então se você tava procurando uma moto desse tipo agora você achou um preço super barato pessoal pressão top em você que pensa em adquirir que tava pesquisando talvez vão usado acho que agora chegou a hora você ainda conseguir pegar a última que tá tendo o estoque é última última do estoque para vender barato também né então ela é uma 2020 2020 e a última que tá tendo esse painelzão aí analógico e digital e é uma das diferenciada também e mostrar para vocês realmente em detalhe a motor tá impecável também zero né pessoal ela vai vir com a uma garantia também da Yamaha porque como vocês sabem a moto nova então você não vai ter nenhum problema e essa moto pessoal o preço promocional show de bola essa mostra está custando 25 mil é às vezes você vai para achar uma MT 03 usada mas aqui você vai conseguir comprar essa MT a última 03 por 25 mil eu falo a última do ano 2020 que é esse último modelo né que a a outra já é diferenciada né já tem uma como diz algumas atualizações né então esse é o preço da motoca e se você vir aqui lembrando aqui na o de motos em divinópolis né na rua Pernambuco é se você vir pelo vídeo falar assim eu assisti o vídeo Cristiano GP 95 e viu o preço dela e quer um desconto lembrando que tem uma um mínimo desconto aí que dá para fazer mas se você falar que veio pelo vídeo pessoal só para quem veio pelo vídeo então aproveita é a última se você quiser saber o contato eu vou deixar o contato do Aníbal na descrição para você já entra em contato com ele também para que você não perca essa oportunidade de estar adquirindo essa moto zero quilômetro com preço de usada também e aquele forte abraço tamo junto e fui pessoal